Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados e amadas de Deus, hoje nós estamos aqui iniciando o mês de julho, né? Dia primeiro de julho, hoje é sábado, né? E nós já estamos celebrando a vigília da festa de São Pedro e São Paulo. Dois pilares da nossa igreja, né? E hoje eu quis colocar esse símbolo desse coração com essa cruz, escrito fé, né? Que eu ganhei, né? Então, um abraço para a Andressa, está até escrito em inglês porque veio lá do exterior. E eu quis colocar também essa orquídea, né? Não dá para ver, mas ela está a coisa mais linda. Então, ela que vai embelezar aí o nosso programa por esses dias. Que bom podermos estar juntos, que bom podermos voltar o nosso olhar para a palavra de Deus. Que bom podermos encontrar, encontrar esse Deus que nos procura, né? Ele que está sempre nos procurando para poder nos abençoar, nos proteger. Então, mais um dia que a gente se coloca na presença de Deus. E o Evangelho de hoje de São João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, quando eras jovens, tu te singias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou, segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste sábado, em que nós celebramos a vigília da festa de São Pedro e São Paulo, dois pilares da nossa igreja. O primeiro, Pedro, o Papa da nossa igreja. O primeiro Papa da nossa igreja. E Paulo, o grande apóstolo, missionário da nossa igreja, que andou todos os lugares ali anunciando a palavra de Deus. Hoje, celebrando essas duas personalidades importantíssimas para nós, e nós estamos de vermelho porque aqui celebramos também o seu martírio. Hoje, nós olhamos para essa pergunta que Jesus quer fazer, que Jesus está fazendo para nós. Porque aqui é, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E é muito interessante porque Jesus faz uma pergunta de um amor maior. Tu me amas mais do que estes? Então, ali eu preciso entender que a minha comparação do meu amor com Deus tem que ser sempre com alguém que é maior, não com alguém que é menor. Às vezes a gente fica ali, ah não, mas tá bom o que eu faço. Tem gente que não faz o que eu faço. Tá bom o tanto que eu rezo. Tem gente que não reza o que eu rezo. E só que você já parou para pensar que tem gente que reza muito mais que você e faz muito mais do que você. E aí se Jesus perguntar, se tu me amas mais do que estes? A sua resposta vai ser, Senhor, tu sabes que eu te amo? Jesus hoje, ele questiona sobre o nosso amor. E é muito intrigante até mesmo para mim como padre. Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas o padre deixou tudo. Não constituiu família, vive em serviço da igreja. Ele tem o maior amor. E de fato, mesmo tendo feito todas essas entregas, o quanto essa palavra é questionadora. Porque a cada dia eu preciso renovar o meu amor a Deus. Eu não posso deixar que aconteça aquilo que talvez acontece com muitos casais. Aquele amor que vai esfriando. Sabe aquele casal que já não fala mais eu te amo, já não mais demonstra amor? Tá vivendo como se fosse uma sociedade. Só divide as contas e cuida dos filhos. Isso não é amor. Isso é sociedade. Agora, amor de verdade é aquela capacidade de se doar para o outro. No entanto, Jesus pergunta, tu me amas mais do que estes? Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Qual a resposta de Jesus? Apacenta os meus cordeiros. Então, demonstre o seu amor por mim, cuidando dos meus. Se doando pelos meus, para os meus. O amor a Deus, nós testemunhamos através do cuidado com o próximo. Eu não vou estar demonstrando amor a Deus somente ali através das minhas orações. Não, ali eu estou demonstrando uma parte do meu amor. Mas, na totalidade, eu começo a demonstrar quando eu estou ali cuidando dos filhos de Deus. Quando eu estou ali apacentando esses cordeiros. Só que, presta atenção. Pedro já tinha respondido uma vez. Jesus pergunta de novo. E por isso que essa passagem, ela é muito intrigante. E tem que ser intrigante para nós. Porque, quando pergunta de novo, é como se ele não estivesse... Não me transmitiu confiança. Essa resposta. É engraçado que, às vezes, eu vou visitar os pacientes. Eu falo... Eu chego, falo, como que você está? E o paciente, às vezes, responde assim... Tá bom. Eu falei... Hum... Tá bom. Falei... Esse tá bom não convence ninguém. Né? E ali, você percebe que não tá bom. Tá? É uma resposta ali, né? Só para cumprir preceito. Eu preciso dar uma resposta que não é para cumprir preceito. Se eu amo, eu amo. Agora, eu preciso responder se eu amo, através também da minha vivência. Então, hoje é dia de pensar em nossas atitudes. Amar a Deus envolve cuidado com o próximo. Amar a Deus envolve uma relação com esse Deus. Amar a Deus envolve uma mudança de vida. Né? Amar a Deus é isso. No entanto, Jesus pergunta três vezes. E é interessante que lá na frente, Pedro vai negar Jesus três vezes. Que coisa! Né? Mostrando como é frágil o nosso amor. Você já viu aquelas pessoas que têm uma fragilidade no amor? O Senhor ama, mas deixa de amar rapidinho. Ama ou não que Pedro tenha deixado de amar. Não, Pedro. Ele depois caiu em si no erro que ele cometeu. Mas nós precisamos evitar isso. Nós precisamos testemunhar, vivenciar, demonstrar e responder essa pergunta de Jesus com convicção. Senhor, tu sabes que eu te amo. E que nesta oração, neste sábado, você possa, no teu momento pessoal com Deus, dizer a Ele o quanto você o ama. O quanto você ama Jesus, o quanto esse teu amor envolve um cuidado com o próximo, o próximo que é a sua família, o próximo que são os irmãos necessitados, as pessoas que Deus coloca no seu caminho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.